Avaliada próximo a 80 mil reais, a caminhoneta modelo Hilux marca Toyota foi tomada no assalto ocorrido perto de 8 horas da noite na avenida Juscelino Kubitschek, zona 2 em Maringá. Com um revólver similar a um 38, o assaltante rendeu a vítima dentro do carro, dando voz de assalto, pediu pertences e junto a chave do veículo, levado pelo marginal. Uma caminhonete foi tomada por assalto por um indivíduo, sendo que posteriormente por diligência das viaturas do 4º Batalhão, das Choque Motos, da Rucan, das equipes de RPA, foi encontrada posteriormente essa caminhonete. Com certeza aí os elementos ao avistar a viatura aí ficaram com medo e acabaram deixando a caminhoneta. Provavelmente visualizaram aí alguma viatura que estivesse fazendo buscas nas proximidades e com medo de serem reconhecidos, acabaram abandonando a caminhonete. Depois do roubo, a vítima acionou a polícia militar, que rapidamente atendeu a ocorrência. Depois de alguns minutos, o carro foi encontrado, abandonado, no Jardim Pinheiros, em Maringá. Na delegacia, a Hilux foi periciada e fizeram levantamentos junto à vítima, proprietário do carro, dos objetos que foram subtraídos durante o crime. Agora, a Polícia Civil de Maringá irá investigar quem é o marginal que tomou a caminhonete durante o assalto. Assim que for vítima de algum roubo, alguma coisa, solicitamos que ligue imediatamente ao 190. Às vezes as pessoas são roubadas, acabam ligando para parente, alguma coisa, e a Polícia Militar fica muito tempo depois sabendo do roubo. Então, fica meio complicado de encontrar os indivíduos. Então, assim que possível que for realizado o ilícito, já ligue o 90 para que as viaturas cheguem o quanto antes para dar o apoio necessário.